Ricardo de Moreno, Pernambuco E o Brasil que eu quero é com mais honestidade na política Eu sou Fábio de Moreno E o Brasil que eu quero é um Brasil com mais segurança Eu sou Joado de Moreno E o Brasil que eu quero é que as pessoas respeitem as religiões Eu sou Ricardo de Moreno, Pernambuco E o Brasil que eu quero é com mais honestidade na política Eu sou Fábio de Moreno E o Brasil que eu quero é um Brasil com mais segurança Eu sou Joado de Moreno E o Brasil que eu quero é que as pessoas respeitem as religiões Olamaz.